Música Veja nesta edição, programa Nota Fiscal Cidadã no Pará é aprovado pela Assembleia Legislativa. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém realiza vistoria em árvores. Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade da Amazônia oferece atendimento gratuito à população. Falta de segurança e de conservação afastam as pessoas das passarelas de Belém. Aumenta casos de tuberculose no Pará. A dica de saúde com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. Um passeio entre astros, constelações no planetário de Belém atrai visitantes e estudantes. E Biblioteca Pública Arthur Viana comemora Dia Nacional do Livro Infantil. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 17 de abril, já está no ar. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou no último dia 11 o projeto de criação do programa Nota Fiscal Cidadã. Um projeto busca conscientizar e estimular a população para o exercício da cidadania fiscal. Na hora que você compra um produto, alguns impostos estão embutidos nele. Esses impostos vão para o Estado. Mas como ter certeza que isso acontece? Exigir a nota fiscal é uma maneira que o cidadão tem de garantir que os impostos sobre aquele produto que foi comprado irão para as mãos do governo e que este investirá em melhorias sociais, como saúde, educação e saneamento básico. Esse imposto que é recolhido é com ele que o Estado mantém as suas atividades. É com ele que o Estado vai construir escola, vai construir estradas. E com ele que ele vai satisfazer as necessidades da população de uma forma geral. Um programa aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado visa conscientizar a sociedade para a importância de se exigir a nota fiscal. O programa Nota Fiscal Cidadã tem por objetivo estimular o exercício da cidadania fiscal. A cidadania fiscal envolve a participação do cidadão no acompanhamento da qualidade do gasto público, ou seja, como o governo está gastando esse recurso, bem como também na participação no sentido da arrecadação. Dentro do programa Nota Fiscal Cidadã acontecerão ações que buscam sensibilizar as pessoas para o exercício da cidadania fiscal. Como que vamos auxiliar, ajudar a estimular esse exercício da cidadania fiscal? De três formas. Primeiro, trabalhando com a conscientização da sociedade. Isso é um programa de educação fiscal para que o cidadão entenda a importância do tributo, que só através da nota fiscal é que o cidadão pode garantir que o imposto que ele está pagando naquela compra que ele está realizando será repassado para o Estado, para que o Estado possa desenvolver suas atividades finalísticas. Uma outra linha de atuação do programa Nota Fiscal Cidadã está relacionada ao reconhecimento de instituições públicas e privadas que venham a desenvolver também ações de apoio à cidadania fiscal. E a última linha de ação, não menos importante do que essas, é a premiação. O governo do Estado vai conceder prêmios na forma de crédito do Tesouro, ou seja, na forma de dinheiro, ao cidadão que exigir do seu fornecedor, ou seja, da empresa onde ele está fazendo aquela compra, a emissão da nota fiscal. Aqui no Estado, algumas pessoas não exigem nota fiscal porque não entendem a importância do documento. Você exige nota fiscal quando compra algum produto? Não. É um erro que a gente tem, que a gente comete. Nós não temos a cultura de exigir a nota ou o documento fiscal de uma forma geral. E o fornecedor, a empresa que está vendendo, também algumas vezes, como não tem essa cobrança, ele simplesmente deixa de fazer essa emissão. Outras pessoas, no entanto, fazem questão da nota fiscal, não apenas como garantia do produto, mas como garantia de que o imposto pago será revestido em melhorias sociais. Você exige nota fiscal quando compra algum produto? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque é necessário, é muito importante. Exige sim. Por quê? Porque é importante, a gente tem sempre a garantia de que a gente está comprando com segurança. Eu cobro. Porque eu acho que é um modo de segurança, né, da gente ter como saber o que a gente está pagando, os impostos, tudinho. Além de caso queira cobrar garantia do produto. A Companhia de Transportes de Belém firmou acordo com os mototaxistas da capital paraense sobre a lei que regulamenta a profissão. O cadastro irá começar no dia 10 de maio e compreenderá 2 mil profissionais autônomos. Três critérios serão contemplados no decreto. O mototaxista poderá utilizar veículos de terceiros no primeiro ano de atividade autônoma, desde que não seja alugada. O profissional também deverá apresentar carteira nacional de habilitação de dois anos e a declaração da cooperativa a qual pertence. A partir da data de publicação do decreto, todos os profissionais serão obrigados a circular em motos brancas, utilizar capacetes da mesma cor e vestir o colete azul e laranja. Uma mangueira centenária localizada na travessa Presidente Pernambuco ameaçava cair. Neste final de semana, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Belém analisaram a planta e aproveitaram para podar outras árvores localizadas no mesmo perímetro. Ao lado da diretora do Departamento de Áreas Verdes de Belém, entramos na copa de uma mangueira centenária para descobrir os principais problemas que levam à queda desses vegetais. Se você deixar, se você cansar apenas de deixar essa bifurcação no vegetal, você está deixando um galho enfraquecido porque ele já está com erva. Essa erva vai dominar novamente. Há poucos dias, uma mangueira localizada em uma das principais vias de Belém caiu. Dois carros e uma banca de revista foram atingidos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza a vistoria de áreas nas árvores. Quando detectado o apodrecimento, o vegetal é retirado. A gente pode avaliar que a maioria tinha um ponto em comum, a raiz, o corte da raiz. Então, assim, como nossas árvores, a gente leva em consideração pela idade, pela evolução urbana, que aí vem o ponto que se toca, que no caso seria a raiz. Por quê? Devido ao corte, às tubulações, à intervenção da própria população quando se reforma uma calçada. Em toda a cidade e nos dois distritos que cercam Belém, são mais de duas mil mangueiras. Como fazem parte da identidade visual da capital paraense, a maioria é centenária e foram plantadas em calçadas próximas à avenidas. Esta, localizada na travessa Presidente Pernambuco, na frente de um hospital, ameaça cair. Verificamos como nesse trecho temos processo, fizemos a solicitação com a celpa e avaliamos que essa árvore apresentava uma broca no início do corte, um corte antigo, e aí nós fizemos um teste, retalhamos a mais ou menos uns 40 centímetros e percebemos que ela, que bom, não houve nenhuma podridão. Nesta manhã, moradores do bairro do Bengui, próximo à Avenida Augusto Montenegro, em Belém, protestaram contra a execução de uma obra na estrada da Yamada. Os manifestantes atearam fogos em pneus velhos e galhos de árvores para impedir a passagem dos carros e chamar a atenção das autoridades para os problemas trazidos pela execução da obra. Por causa do protesto, um longo congestionamento de carros se formou ao longo da rodovia Augusto Montenegro. Garantir o acesso da população menos favorecida à justiça e, ao mesmo tempo, capacitar futuros advogados, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade da Amazônia oferece gratuitamente atendimento à população. Desde o ano passado, Elisa está com uma pendência judicial. Não conseguem resolver devido à falta de dinheiro para pagar um advogado. Eu cuido dos meus filhos, ainda faço faxina na casa das pessoas que eu conheço. Eu não tenho condições de pagar, então por isso que eu resolvi procurar aqui. Sem pagar nada, ela foi atendida no Escritório Jurídico da Universidade da Amazônia. Alunos do curso de Direito aprendem na prática a profissão e oferecem o serviço à comunidade. Aqui a gente tem um contato da realidade, né? A gente tem um contato direto com as pessoas, as pessoas vêm dizendo os problemas, o que elas enfrentam e a gente tem que encontrar uma solução para aquilo. Então a gente utiliza com certeza o que a gente estuda na vida acadêmica para ser aplicado na prática. Os casos mais comuns vêm da área familiar, pensão alimentícia, divórcio e investigação de paternidade. Por dia são realizados cerca de 15 atendimentos a cada turno aqui no Escritório. Em 2011 foram 1.160 causas somente na área cível, sendo toda a tramitação do processo, desde a execução até mesmo a entrada, totalmente gratuitos. Seu Valdeci veio pela indicação de um amigo e já está na fase final de seu processo. Como eu encontrei a doutora aí, né? Ela está trabalhando esse caso para mim aí, ela vai dar conta do caso, que ela me garantiu, né? Então eu sou feliz por isso, entendeu? Já dei uma resposta concreta também para minha mãe, né? Quando eu sair daqui eu vou dar um alívio também para ela, né? Que esse tempo todo o dinheiro não é meu, é dela, né? Tudo que resolver é dela. Então eu estou feliz por isso, entendeu? Para ser atendido, o cidadão deve receber no máximo dois salários mínimos. Casos da área criminal e de pequenas causas também são recebidos. Esse trabalho de prática e também que é um trabalho de responsabilidade social, que envolve atendimento à comunidade carente, ele vai completar 35 anos em outubro. Eu tenho vários antigos alunos da Unama que já são formados, que hoje são juízes e que passaram por aqui e que saem daqui com uma base, inclusive para montar um escritório e também procurando a própria prova da ordem, porque aqui a prática é efetiva, ele aprende a ser advogado, a fazer realmente, não só atender a comunidade, mas a vivenciar o dia a dia de um processo. Espaços construídos para dar segurança e conforto aos usuários vêm se tornando alvo de reclamações e são cada vez menos usadas pelas pessoas. Estamos falando das passarelas de Belém. Elas foram construídas para garantir a segurança de pedestres e agilizar o fluxo de veículos em vias de intenso movimento. Atualmente, o número de pessoas que utiliza as passarelas na capital tem diminuído consideradamente. O uso delas é diferente das faixas de pedestres. A faixa de pedestres é viável apenas em locais onde não existe um fluxo muito intenso de veículos, ou então se existe uma botoeira com semáforo que dá mais segurança. Caso não exista, o ideal é a passarela, principalmente em locais onde o fluxo de veículos é intenso. Existem em Belém cerca de 12 passarelas, sendo que a maioria delas estão com quase 25 anos e fora da legislação da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Hoje, algumas dessas passarelas localizadas aqui na Almirante Barroso são motivo de muita reclamação. Porque muitas estão todas furadas, quebradas, falta de segurança também, as lâmpadas quebradas. Principalmente essa, quando chove, alagas, beiradas e tem ferrujada, escorregadia. A gente corre risco subindo essas passarelas. Andando pelas passarelas da capital, se observa que o cenário é praticamente de abandono. Iluminações danificadas e queimadas, escadas sendo tomadas pelo lixo, corrimão enferrujado, o que põe em risco a saúde dos usuários e, como se não bastasse, a falta de segurança nos locais. Esta passarela serve de espaço para vendedores. O diretor de trânsito da Cetebel diz que a manutenção dos equipamentos deve ser feita pelo Estado, pois a única passarela que pertence ao município é o pórtico em frente ao Shopping Castanheira. Hoje nós só temos uma passarela que existe segurança 24 horas da Guarda Municipal, que é justamente a do pórtico, ali no começo da BR, existe segurança 24 horas. As outras não existe esse tipo de segurança e realmente as pessoas alegam, justamente, principalmente em horários que não tem muita gente passando, à noite, que existe uma insegurança completa nessa área, em virtude de assaltos, de vendas, de consumo de drogas e outras situações que ocorrem. Cerca de 4 mil índios de 15 aldeias da etnia Kayapó estão no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, para participar da quarta edição da Semana dos Povos Indígenas. O evento começa hoje e tem como principal objetivo manter e divulgar as tradições e os costumes dos Kayapó. Os participantes são de aldeias próximas ao rio Xingu e Fresco, distantes cerca de 10 horas de barco de São Félix do Xingu. As atividades esportivas e culturais vão prosseguir até quinta-feira, quando é comemorado o Dia do Índio. E você acompanha ainda nesta edição, Aumenta casos de tuberculose no estado do Pará, a dica de saúde com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. Planetário de Belém atrai visitantes e estudantes. e Biblioteca Pública Arthur Viana comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Aumenta o número de casos de tuberculose no estado do Pará. Uma doença que atinge principalmente as pessoas de baixa renda e com imunidade comprometida. A tuberculose é uma doença contagiosa que atinge os pulmões, podendo também se localizar nos rins, ossos, pleura, meninges, gânglios e outros órgãos. Quando atinge os pulmões, recebe o nome de tuberculose pulmonar. No Brasil, a doença continua representando o grave problema de saúde. Em 1998, foram registrados mais de 80 mil novos casos. Em Belém, a tuberculose também faz milhares de vítimas. Em 2010, foram aproximadamente 4 mil registros. Ano passado, o levantamento parcial feito pela coordenadoria do Programa Estadual de Combate e Controle da Tuberculose revela cerca de 3.362 casos da doença. Na verdade, houve uma ênfase para que os serviços de saúde buscassem mais casos. E por causa dessa busca de casos, é que aparentemente se diz que aumentou o número de casos de tuberculose. Mas, na verdade, foram descobertos casos que antes não haviam sendo notificados. Os dados de 2011 com relação aos novos casos confirmados da doença no Pará devem ser divulgados pelos próximos meses. Existe um sistema de informação. E esse sistema vem dos municípios e que alimenta o sistema aqui no Estado. Então, a previsão nossa é que em setembro se conclua, se feche as informações de 2011. O Ministério da Saúde elegeu sete municípios paraenses como áreas de atenção prioritária. Belém, segunda capital com maior número de registro da doença. Em seguida, a Nanideua, Marituba, Abaitetuba, Castanhal e Santarém. Mas como se adquire a tuberculose? A tuberculose você vai adquirir com contato com o bacilo da tuberculose, que ele sai dos pacientes que estão doentes e ela é transmitida pelo ar. Quando você tosse ou espirra, gotículas desse espirro ficam com 2 ou 3 bacilos da tuberculose que ficam flutuando no ar e podem ficar várias horas. No ambiente fechado fica 16, 20 horas esperando alguém que vá lá e inale. O desenvolvimento da tuberculose é favorecido por fatores como precárias condições de vida, desnutrição e enfraquecimento por desgaste físico. Se você tem um ambiente fechado, esse ambiente faz com que as pessoas se exponham mais a essas partículas. Se você está em uma sala de aula, uma pessoa que tuça, se é um ambiente refrigerado, fechado, muita gente pode inalar. Dentro de um ônibus, na hora de chuva, com todos os vidros fechados, isso também. E assim como moradia. Se você mora com, dormindo 3, 4, 5 pessoas ou mais, num ambiente fechado, passando várias horas, você pode inalar. Isso é uma das principais coisas para se transmitir. Uma das formas da prevenção da doença é a vacinação com BCG, administrada no braço direito da criança ainda na maternidade ou centro de saúde. Ambientes bem arejados, bem ventilados, isso é uma das melhores maneiras de prevenir a transmissão. A outra alimentação adequada, quem sabe, bem saudável, consegue brigar melhor contra o bacilo. É preciso pelo menos 100 horas de exposição para uma contaminação básica, para desenvolver a doença. Começará amanhã no Santuário Nacional de Aparecida a 50ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Cerca de 350 bispos devem participar do encontro deste ano, que terá como tema central a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Durante a Assembleia, serão realizadas duas sessões solenes. A primeira, para comemorar o Jubileu de Ouro das Assembleias da CNBB e os 60 anos de criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a segunda sessão solene vai relembrar os 50 anos do Conselho Vaticano II. Diariamente, haverá celebração eucarística no Santuário Nacional às 7h30 da manhã, com a participação da comunidade. E a TV Nazaré transmitirá diariamente a celebração eucarística diretamente do Santuário. E a cada noite, a partir das 7h15 da noite, haverá programas especiais ao vivo sobre a Assembleia dos Bispos. Hoje nós temos uma dica colorida, saborosa e cheirosa. É bom nós introduzirmos na nossa alimentação frutas. Nós estamos num lugar rico em fruta. Então, por que não acrescentá-las à nossa alimentação diária? Em vez de você, por exemplo, se empanturrar de doces, porque às vezes dá aquela vontade de comer um doce, né? E em vez de você se empanturrar com esses doces, brigadeiros, eu sei que são gostosos, experimente colocar o doce do mamão, da manga, da goiaba, laranja. Nós temos tantas frutas, mas também não vai comer todas de uma vez. Vamos comer devagar. Cada dia uma fruta diferente. O ideal é que nós comamos 5 ao dia. 5 ao dia já é suficiente para suprir as necessidades do organismo e dar a você todo o nutriente que você precisa para ter uma pele bonita, um cabelo bonito, para viver melhor. E, claro, não ficar com aquele excesso de peso. Agora, também não vá comer uma penca de banana, nenhuma dúzia de laranja, porque aí também você já está exagerando. Sem exageros, colocando elas nos lanchos, como sobremesa. E aí você está fazendo o ideal para o seu organismo. Em Belém está situado o primeiro planetário da região norte e um dos mais modernos do país. O espaço é aberto à visitação dos estudantes e, para o público em geral, as visitas acontecem nos finais de semana. As particularidades, a superfície de Marte e a temperatura do Sol. As imagens encantam as crianças. Na cúpula do planetário do Pará, é possível viajar pelo universo. O que sabemos ao certo é que o universo é formado de bilhões de galáxias e estamos dentro de uma delas. No planetário, o estudante descobre como essas informações são mais facilmente absorvidas do que na própria sala de aula. Porque aqui a informação é transmitida de uma forma mais lúdica. Ele consegue até interagir com a informação. E como nós não fazemos distinção de público, é importante dizer que o planetário populariza a linguagem científica, ou seja, torna essa linguagem mais compreensível. Por dia, cerca de 300 pessoas visitam o planetário. A cúpula é o espaço mais procurado. A projeção mostra as estrelas, desenha as constelações e os planetas. Tudo em uma linguagem bem acessível. Quando os alunos chegam aqui, a gente procura mostrar para eles que o planetário não é somente a cúpula. Porque eles não conhecem o trabalho de ação educativa. Então, quando eles saem da cúpula e veem que aqui fora tem vários materiais em que eles podem aprender, na parte da física, da matemática, da biologia, eles ficam assim maravilhados. E eles se divertem muito, porque esse espaço, ele não só é para pesquisa, mas sim para o aluno se divertir. Além da astronomia, na biblioteca, os frequentadores encontram conhecimentos gerais. São 3 mil livros à disposição do público. Este é o primeiro planetário da região norte considerado um dos mais modernos do Brasil. O ambiente é todo equipado com aparelhos que vieram direto da Alemanha. Fundado há 13 anos, ele é mantido pela Universidade do Estado do Pará. Em breve, o espaço será expandido ganhando o título de Centro de Ciências. Novas áreas serão específicas para física, química, matemática e biologia. Esse espaço também serve para as práticas pedagógicas dos nossos professores de todos os cursos da universidade. A universidade hoje trabalha com cursos de todas as áreas. Então, por exemplo, professores que estão trabalhando com alunos de química, eles podem estar aqui utilizando esses alunos até para estar experimentando as suas práticas pedagógicas, porque aqui vai ter um material excelente, que é uma quantidade enorme de alunos que vão estar sempre procurando saber. Então, isso aqui realmente é um campo de prática pedagógica também. A cidade de São Luís do Maranhão vai receber oficialmente o título de Capital Americana da Cultura de 2012. A capital maranhense também está celebrando seu quarto centenário. A entrega do prêmio acontecerá amanhã no Teatro Arthur Azevedo e contará com diversas apresentações folclóricas típicas de São Luís, como bumba-meu-boi, tambor de crioula e danças portuguesas. Criado em 1998, o título tem como objetivo promover a integração interamericana a partir da cultura e contribuir para um melhor conhecimento entre os povos do continente americano. Este mês, a Biblioteca Pública Arthur Viana, em Belém, está com uma programação especial para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil. As atividades irão até o próximo dia 25 de abril. Uma viagem pelo mundo da imaginação. Brincadeiras, aulas sobre os maiores autores de livros infantis, como Monteiro Lobato e Hans Christian Andersen, teatro infantil e muita animação. É neste clima que está sendo realizada a programação ao Dia Nacional do Livro Infantil na Biblioteca Arthur Viana. Para os dias de atividades, estão sendo esperadas mais de 500 crianças, principalmente de escolas da rede pública. Eu gosto dos livros, as brincadeiras que tem são novas e é bom participar. A gente aprende a ler, a gente se aprende mais. Para quem trabalha com educação, reconhece que a leitura é indispensável na vida dos estudantes. Sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos a questão da literatura infantil para desenvolver essa busca pela leitura, para que os alunos cada vez mais possam estar lendo, buscando os livros. E veio perfeitamente essa atividade aqui no Centu, até para a gente estar trabalhando fora dos muros da escola essa questão. O Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado amanhã, dia 18, homenageia o nascimento de Monteiro Lobato, autor de centenas de livros infantis. No salão da biblioteca, as crianças se deparam com a turma do sítio do Picapau Amarelo. As oficinas infantis acontecem em dois turnos e oferecem três temas para faixas etárias diferentes, além de filmes e show musical. Qual é esse incentivo que nós ofertamos às crianças? É colocar, disponibilizar a eles espaços, acervo, atividades culturais que possam criar este hábito. E este hábito, ele só é criado quando ele já vem com uma formação de casa, né? E quando os pais, os professores, e aqui é uma complementação para que essas crianças possam criar este hábito. A Biblioteca Arturviana oferece às crianças sessões infantis com acervo com mais de 17 mil livros. Também possui projetos de incentivo à leitura. A nossa sessão infantil da Biblioteca Arturviana, ela disponibiliza um acervo, né? Sobre esses escritores infantis. E as crianças têm, nessa semana, essa oportunidade, não só de participar da programação, mas também de ter acesso a este acervo, para que ele, cada vez mais, ele possa gostar de ler e ler literatura infantil. Uma das atividades mais esperadas pelas crianças é a contação de histórias. Contamos com atividades, né? Contação de história, teatro de vara, exibição de filmes e diversas oficinas. Tudo é relacionado à questão da literatura infantil, porque como dia 18 nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil e o melhor autor que nós comemoramos também nesse dia é Monteiro Lobato. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!